3, 2, 1 É o nosso bebê arco-íris Como todas as vezes que a gente vê um arco-íris no céu A gente lembra da promessa de Deus pra Noé Assim, todas as vezes que a gente olhar pra essa criança A gente vai lembrar da promessa que Deus fez pra nossa vida E você, acredita que é Davi? Ô, Bela, tanto faz, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito Veja com a gente Santados juntos no sofá da sala Vamos a Ele agradecer Você ainda não entende O grande amor que Deus nos tem Pondo um sorriso em nossos lábios Papai, mamãe e bem Mas esse sorriso aí, entendendo que no meio de todas as dificuldades A gente tem de cuidar de Deus Que Deus lhe dê saúde, meu amor Força pra cuidar dos nossos filhos Esse que está vindo e os outros que virão Pai, muito obrigado por estar aqui com a minha esposa Com a minha sogra Que gerou esse tesouro a nós Pois nós te agradecemos Por ela estar convosco Eu te agradeço Por ela estar em minha vida E eu te louco Em nome de Jesus Amém Mamãe e bem Bela, minha bela Você é um presente do Senhor Eu sempre vou estar aqui Fazendo tudo pra te ver sorrir Oh Bela, minha bela Bela, que Deus me ouça lá dos céus Que a sua vida seja um instrumento pra adorar a Deus Que a sua vida seja um instrumento pra adorar a Deus Minha bela Você é um presente do Senhor Eu sempre vou estar aqui Fazendo tudo pra te ver sorrir Bela, minha bela Bela, minha bela